Durante as festividades de São Sebastião, co-padroeiro do município de Limoeiro de Anadia, aqui no Agreste Lagoano, o deputado estadual Antônio Albuquerque recebeu na casa que foi de seu pai, aqui no centro da cidade de Limoeiro, convidados como o senador Renan Carreiros e também o governador Paulo Dantas, além de mais de 20 prefeitos, vereadores, secretários e a população. Para o deputado estadual Antônio Albuquerque, anfitrião do encontro, receberam o senador Renan Carreiros e o governador Paulo Dantas serviu para fortalecer os laços de amizade entre eles, que ultrapassa as questões ligadas à política, destacou o deputado. Eu tenho uma relação política já de muitos anos com o senador, nos distanciamos no primeiro turno, porque o meu filho era candidato a vice-governador numa outra chapa, o Arthur, nos reencontramos no segundo turno, onde eu tenho uma relação de muitos anos com o Paulo e eles vieram hoje aqui, são festividades alusivas às comemorações do nosso padroeiro, São Sebastião, o governador, o senador, vários prefeitos da nossa base aqui estiveram para nos dar um abraço e nos confraternizar, o que me deixa muito satisfeito. A casa ficou pequena para tantos convidados, mais de 20 prefeitos das regiões norte, Zona da Mata, Agreste e Sertão Alagoano prestigiaram o encontro, além de vereadores, secretários municipais e a população em geral. O Antônio Albuquerque e todo o seu grupo político esteve conosco no segundo turno, aqui mesmo em Limoeiro de Anadia nós tivemos uma excelente vitória e em todo o reduto político eleitoral do deputado Antônio Albuquerque, do deputado Nivaldo, do secretário Arthur Albuquerque, que compõe o nosso governo, que tem experiência, já teve anteriormente no governo do ex-governador Renan Filho e a gente tem que unir esforços para beneficiar o povo aqui de Limoeiro, da região do Agreste e todo o estado de Alagoas. Politicamente é muito importante, nós temos com a Nadia e com o Antônio Albuquerque, como eu falei, um relacionamento muito próximo, direto, e nós estamos num momento em que nós precisamos reorganizar do ponto de vista político, partidário as coisas e eu estou aproveitando esse recesso, janeiro, para exatamente fazer isso aqui em Anadia e Limoeiro da Anadia na região. O secretário de Estado do Emprego e do Trabalho do governo de Paulo Dantas, Arthur Albuquerque e o deputado federal Nivaldo Albuquerque, ambos filhos de Antônio Albuquerque, também prestigiaram o encontro entre as lideranças dos partidos republicanos e MDB em Alagoas. Sem sombra de dúvidas, para a gente é sempre uma satisfação e uma honra receber os nossos amigos, os nossos aliados, os nossos parceiros, aqui na nossa cidade natal. Limoeiro de Anadia comemora agora a festa do seu padroeiro de São Sebastião. E a gente receber aqui o nosso aliado, o nosso amigo, o governador Paulo Dantas, o senador Renan Calheiros, que é um aliado e um amigo de longas datas, para nós é motivo de muita honra. E receber os nossos amigos vereadores e prefeitos de toda Alagoas, espalhados por todo o estado, para nós enchem mais ainda o nosso coração de muito orgulho, de muita satisfação e de compromisso renovado com Alagoas. Os prefeitos falaram sobre a importância de manter um vínculo com a Assembleia Legislativa e também com os governos estadual e federal, algo proporcionado por um encontro como este. Vários recursos importantíssimos para a infraestrutura, para a saúde, para a educação, tanto o deputado Nivaldo, também como o deputado Antônio Buquerque, e também do nosso governador Paulo Dantas e Renan Filho. Então isso é muito importante e quero contar também com a ajuda daqui para frente, também do nosso senador Renan Calheiros. Se a gente não estressar esse momento, se a gente trabalhar com o governo do estado, com a Assembleia e com o Senado, com o governo federal, nós temos que estressar esse momento e trabalhar todo mundo juntos. Essa articulação importa? Demais. Então é um momento muito gratificante, um momento onde, sem sombra de dúvidas, vai somar para o nosso estado e para o nosso município. E nós precisamos estar junto desse grupo, junto dessa equipe.